Bom dia, boa tarde, boa noite, boa banda da galera, bem-vindo ao canal Causa Xtreme. O vídeo está retornando agora, vocês devem ter percebido que fechou uma semana, porque o vídeo que eu botei o primeiro dos melhores, o top de 4 melhores sites de informática, que infelizmente foi derrubado, pelo YouTube eu tive a condição de ficar uma semana sem postar. Aí hoje eu estou postando esse vídeo de unboxing e review de um teclado sem fio da Shopee, beleza? Depois da vinheta, vou mostrar esse teclado massa, top de linha, beleza? Valeu galera, vamos... E aí galera, unboxing de um teclado e mouse sem fio da Shopee, vou abrir aquela embalagem aqui, dois minutinhos, vocês verem aqui só unboxing massa, fazer com uma mão só para vocês verem aqui, vou botar o celular aqui, vocês vão ver, um teclado embalagem, tá bom? Vai parar nenhum, agora pensa no que ela está pensando. Trástico bolha... Esse é o teclado sem fio, com o mouse sem fio também. Vou gravar aqui a mão. Mouse, mouse, teclado. Qualidade excelente. Gostei. Agora vou providenciar as pilhas para poder trazer os testes. Volto já. Galera, depois de morrer 65 vezes tentando fazer esse teclado funcionar, consegui. Caso demore um pouquinho para funcionar, você fica ligando e desligando esse botãozinho que tem no mouse que ele vai funcionar. Ele não tem botão aqui para ligar. Aqui no teclado, é tudo pelo mouse. Vamos ver. Aí para vocês verem ali. Vou agitando agora aqui no teclado. Funcionando. O mouse aí de boa funcionando, o tecladinho massa. Vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo para vocês curtirem a vontade. Valeu. A marca da criança. E está aprovada. Aqui ó. Está aprovada a criança. Podem comprar à vontade. Agora se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo nas redes sociais. E clique nesse sininho, senão vai tomar porrada. Está ligado. Vai tomar um arpão do Scorpio, um raduque, um tchacharuga e já sabe. Valeu. Fui. Ah. E o vídeo está saindo atrasado porque houve um problema aí no meu canal. Fiquei suspenso por alguns dias para mostrar vídeo. Mas estou voltando a ativa toda. Valeu. Tchau.